Quando o navio finalmente alcança a terra E o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão Eu vou poder pegar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Pois é do coração Pois é do coração Quando a gente se torna a rima perfeita E assim viramos de repente uma palavra só Igual ao nó que nunca se desfaz Famindos um do outro como canivais Amigo, paixão e nada mais Oh, paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufoga o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Pois é do coração Oh, 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 oh Pois é do coração Fica lá Igual ao nó que nunca se desfaz Famindos um do outro como canivais Ah, paixão e nada mais Oh, 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 oh Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufoga o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Pois é do coração Oh, oh, oh Pois é do coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh